Você está em Boa Viagem, Calçadão Orla, nessa noite, veja como está a praia. E a cada momento está enchendo, aí a frente se encontra um pescador, veja o clima, e aí a galera está toda sentada aqui nesse banco, caso eu pegue a minha bike, vou destino, pra cima de Boa Viagem, pra tu ver como está lá nesse momento, certo? E aí se encontra o Parque Dona Lindor, os lindos prédios, os arranha-céus, vamos seguir em frente. Se você já veio aqui em Boa Viagem, aqui no Pernambuco, vai aqui em baixo e deixa no comentário, e Berg vai responder todos os comentários. Ficou legal a pintura que passaram aqui na pista, que não estava dessa forma. E é assim dessa forma, o Parque de Boa Viagem à noite, porque não tinha esse conhecimento, que ia saber como é Boa Viagem à noite. Está se conhecendo. Fiscalização eletrônica, 60 km por hora. Tão... Aí a galera vem aqui, né? O seu dia de lazer é curtir a Praia de Boa Viagem, vamos pescar também, que é muito bom. Para relaxar. A galera passa a semana toda trabalhando, final de semana vem relaxar pescando. Aí, boa viagem, perigo Ela surgiu de ataque de tubarão E a frente se encontra o quiosque Os prédios E ali está o quiosque Tapioca, açaí na tigela Não sei qual foi esse o açaí Coxinhos, fatipuri Fechar a atenção que eu estou no calçadão Veja como a maré está avançando para a costa A todo momento A maré está bem furiosa Bem furiosa Os panquinhos para ficar sentado com a família Recife, no dia de hoje, em 2020 Tem 483 anos Ponto de ônibus Tem uma senhorinha lá esperando o ônibus Banheiro para homens e para mulheres no outro lado Boa viagem A não ser o que realmente está acontecendo ali Tem alguma coisa acontecendo Aqui o banheiro para as mulheres Banheiro das mulheres Banheiro da frente com o marco Não sei o que está acontecendo Mas tem um barulho lá em cima Nossa, esse é perigoso Esse pé aí é novo Ele está em construção, minha gente Porque é tapioca Dá para você comprar tapioca Coxinha Tem uma coisa errada, né, irmão? Tem uma coisa errada aí Cadê? Mas tem alguma coisa solta lá em cima Tem um negócio batendo, gente Lá em cima E aí, se encontra o que, ó Senhor? O senhor mora aí, é? Eu moro atrás Está vendo, né? Aí o barulho me deixou expressar É, deixa mesmo, sim Porque ela fica com medo, né, irmão? É, eu quero continuar Eu vou chamar o segurança ali É, tem que chamar mesmo, hein? É Isso é muito errado, gente O irmão aqui O senhor quer aparecer aqui no canal? Aparecer? Aqui no canal, no YouTube? É um canal que eu tenho no YouTube Eu gravo todo o recife Quer não, né? Ah, aham Beleza Vou lá, viz Tchau Galera aí, dia de lazer Brasileiros curtindo o seu dia Aqui, perigo Boa viagem Familiares Avenida Boa Viagem Se botar lá pra trás O marido falou que está incomodado Com aquele barulho que está fazendo lá no prédio Ele falou pra mim Realmente É pra ficar incomodado Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Essa baica eu acho Muito linda Pô E bem grossa ela tem Piosca aqui, tapioca dá certo É legal Essa não tá muito boa não, frio não, se eu não me engano No caso desse vídeo eu vou até lá na pracinha de Boa Viagem Que é logo aí à frente Acho lindo esse hotel aqui Vê só os elevadores lá subindo, tá vendo? Parar aqui Só que lindo, vem outro atrás É muito lindo demais Chego lá em cima O outro parou no último andar O outro parou no último andar O outro parou no último andar Eu não acredito Eita bexiga O negócio que eu tô vendo aqui parece que só pode gravar até 10 minutos Eita Vai ter algum defeito nesse conteúdo Acho bem alguma programação que eu fiz errada, gente É complicado Eu vou dar um pausa, viste, gente? Quando chegar lá perto eu vou retornar Eu vou dar um pausa Tô chegando A pracinha de Boa Viagem Logo aí à frente Não sei o que aconteceu Eu só tô conseguindo gravar 10 minutos de conteúdo Tô chegando Tô chegando, mas vou ter que dar outro pausa Que pena Aí que é a pracinha, gente Mas eu vou até lá Estou aqui, gente Tá aguardando para poder atravessar lá para o outro lado E o sinal se encontra fechado Galera, agora tá atravessando O sinal abriu Vamos, destino, pracinha Cheguei, vou finalizando o conteúdo